Falar de maternidade é falar de uma energia que pulsa além daquilo que a gente consegue enxergar. A energia que pulsa no embalo de um bebê no colo, no colo da mãe. O colo, o abraço, o afeto são sentimentos que marcam muito mais e marcam profundamente a nossa formação enquanto ser humano aqui na Terra. E maternar não é só para quem gerou aquele ser na barriga. Porque maternar é amor, maternar é aconchego, maternar é acolher, minar, escutar, sentir as dores dos filhos. E nesse momento em que estamos passando de quarentena, não podemos abraçar as nossas mães. Não podemos pedir o colo, o aconchego, o ninar do amor, do abraço, do afeto. Mas sabemos que o amor ele vai além do pegar. O amor ele vem através da palavra, através da lembrança, através do carinho. Estejam as nossas mães neste plano ou em outro plano. Mas como o amor ele é um processo de energia que flui no universo, O amor ultrapassa todos os limites da distância. Né, Nalu? É. É tão tarde e amanhã já vem, já vem todos dormem, na noite também. Só eu falo por você, meu bem. Dorme, anjo, o boi pega neném. Lá no céu deixaram de cantar, de cantar, anjinhos foram se deitar. A mãezinha precisa descansar, dorme, anjo, papai vai te ninar. Boi, 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 boi da cara preta. Boi, boi, medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta. Boi, boi, medo de careta. Amém. Lá no céu deixarão de cantar, de cantar anjinhos foram se deitar, a mãezinha precisa descansar. Dorme, anjo, papai vai te enviar, o boi, 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 boi. Dorme, anjo, papai vai te enviar, o boi, 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 boi. Pegue esta menina que tem medo de careta.